Quer pegar o Django agora, não? Eu gosto de ficar lista, mas... Mano, pega Yasuo aí, ó. Flex. Yasuo, Flex, é legal, hein? Eu confio. Nossa! Três Leni? Vamos! Mano, eu posso ir de Diana, mano. O que vocês acham de Diana? Ai, gente, Diana é hype, hein? Vamos meter uns assassinos, vai Yasuo, Diana. Então bora, então bora. É só o nível 1, por favor. Eu tô sem Q, eu tô sem Q, eu tô sem Q. Que isso, men, ó. O cara bate muito, porra! O que ele gastou, Juqueira? Nada? Nada, nada. Só macetone, ó. Mordou ali. Nice dano, dive top. É dive, hein? Tem W aí ou é o Boeirinho? Eu já gastei, dá um segundo. Quantos, quantos? Vai falando? Ih, tô vindo dive aqui a gente, hein? Tá, eu posso então cá, você finaliza, calma. Quatro, seis. Pode ir, pode ir, pode ir. Até o final, até o final. Não, 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 doido, não, doido. Ó, a gente vai tomar dive aqui, mano. Boa, garoto, só sai. Você tem TP, né, pai? Ah, vocês são muito bons, porra! Que carro foi esse, Isabel do Anau! Ih, matou! Boa, caralho! Boa, boa, boa. Respeita, porra. Você vai ter outro quê? Você vai ter outro quê? Tem. Olaf tá descendo, Olaf tá descendo, Olaf tá descendo. Eu também tô descendo, isso aqui vai dar ruim, viu? Isso aqui vai dar ruim. Sai todo mundo, eu não vou... Deixa eu morrer, deixa eu morrer. Eu tô morto, sai, sai, Rickat, sai. Ah, o Olaf foi... O Olaf cometeu, o Olaf cometeu. Eu tô puxando. Tá. Ih, eu vou morrer aqui também. O Rickat morreu também. Gente, pega a visão, no boss tá dando meio ruim, mas tudo que vocês tão fazendo tá dando bom pra mim, tá? Ih, ih. É, isso é tru. Se sair, vive o God, paizão. Divi, divi, divi. Muito bom pra mim. Confio. Vou pegar essa barricada aí, vou só tirar as ward. Tô querendo startar isso aqui, acompanha aí, viu, Rickat? Você vai defender mid, você defende mid, Marquinho. Certeza, certeza? 100%, defende mid. Então deixa ele bater na torre, se ele bater nas encostas, vamos ver. É isso, pega a wave e depois você passa as coisas. Ó, se liga, Rickat, se liga, Rickat. Pega wave, pega wave. Dá pra tirar o ult dele, pelo menos, tá ligado? Não tem, não tem, não tem. Ah, não tem? Então vou puxar ele. Não tem um, só mata. Só stunar, rapazão. Até o final, até o final. Comuniquei. Até o final, gente. Rickat, outro Q, pode usar. Boa, garoto. Pode pegar, tem caldão. É isso. A segunda final não tem R, velho. Quantos segundos, Juqueira? Quantos sec? Não, 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 ele não tem 100%. Aí, então bora. Rapazes e Naruto nós vai já, vou guivar sapo. Vem, 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 gente. Se liga no meu R, Juqueira, se liga. Se dá a cena, calma. Eles vão com o Dragon, porra. Roubaram aqui. Ó, vai, vai, vai. Não, 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 não. Ô, calma, calma. Na calma, na calma, na calma. Joga lento, gás. Joga lento, a gente tem vantagem numérica, hein? Marquinha, marquinha, marquinha. Não consigo, hein? Nossa, eu podia ter ido! Pior que eu podia, porra. Não botei fé, não. Meu Deus, se eu faço Juqueira no Taro, eu matava todo mundo, mano. Tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá bom, se eles levaram top, tá bom. Porra, eu achei que você ia tomar IK, viado. Bota fé? Caralho. É pra confiar. Eu acho que eu emocionei ali, foi mal, foi mal. Não, não. Nós fuma essa torre, mano, fuma. Vou de garrinha pra matar isso aqui, ó. Tenta levar duas torres, então, hein? Dá visão deles, vocês têm que dar visão deles, mano. Ó, tô todo mundo aqui. Oi? Eles estão dividindo no TSP, só deixa, só deixa. Continua na side, continua na side. Acho que foram bots, todo mundo. Quer ir, quer ir, quer ir, quer ir, quer ir, quer ir, quer ir. Não tem como é de saber, não tem como é de saber, não tem como é de saber. No mago, no mago, no mago, no mago. Acho que é divisão no mid. Tá bom, tá bom, tá bom. Não tomei, não tomei. A gente bate em mid. Top, mid, não liberado. Vem pra cima, vem pra cima e volta. Ele cat, ele cat, ele cat, ele cat. Você tá com medo do quê, velho? Eu tô morto aqui, se você matar um... Nossa, esse cara é bem cagado, hein, velho. Nossa, velho, eu teimou. Lembra que você tá forte, velho. Vambora. Vambora aqui, velho. Tá com medo do quê, velho? Que isso, velho. Eu só não matei ele porque ele gastou. Dá flash barreira. O Viego flashou também aqui na hora, ó. Ô, por mim é mid, viu, mano? Por mim não abraça esse mid aqui agora, não? Ó, que isso aqui, que isso aqui? Tem ulti em cinco, opa. Boa. Tem ulti, Juqueno, tem ulti, Juqueno, tem ulti. Boa. Tá, leva a torre. Boa, 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 nice. O mapa tá escuro, mano. O mapa vai estragar essa nossa. Tá, quer exatar pro Drake? Pode ser, pode ser. Bom exatar pro Drake, então, velho. Se a gente tomar esse terceiro Drake... Eu vou pegar a próxima e vou resetar, tá aí. Que que isso me mata? O muleca é roubado, mano. Liket, Liket. Vamo aqui, vamo aqui, Liket. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Eu e o Liket. Ó, a cena tá nessa abaixo. A cena tá nessa... Dá info pra ele. Ó, a cena sem flash. Sem flash, sem flash. Aí, 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 Liket. Aí, clins, aí, clins. Aí, clins, aí, clins. Consegue botar uma fita? Consigo, calma, lá em cima. Pera, pera, pera. Esse aqui, esse aqui mesmo, esse aqui mesmo, esse aqui mesmo. Deixa eu transformar, não? Tá bom, tá bom. Matei, matei aqui, matei aqui. Dá pra ir? Flash dele voltou agora. Eu levo mid, sim, sim. Pegar alto, pegar alto vocês. Vou lá, vou lá. Deixa eu só um... Foi bom, foi bom, foi bom. Eu achei que o Viego... Ó, o Viego virou em mim, virou em mim. Eu tenho os olhos, tenho os olhos. Cês não veem, né? Não, é só fazer isso, velho. Aí, isso aqui é ruim, isso aqui é ruim, isso aqui é ruim. O Liket dá uma call, é pra ir todo mundo, meu querido. Eu tenho um jogo, eu sei que... Eu fui bater na ward, velho. Eu trollei, eu passei trinket. Tá suave, tá suave. My bad. Vamos descer pro bot aqui. Boeirinho, você é a nossa segurança, Boeirinho. Você é a nossa segurança, Boeirinho. Sem flash, sem flash, sem flash. Ah... Ah... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá de defidência. Pô, velho, Viego é foda, né, velho? Nós dois matamos ele, né, Juqueira? Que esse boneco é estranho. Tô indo, então. Se tiver pinstoro, vamos ver, não. Eu tô indo, eu passei pro ward, mas eu tô indo. Pros Minion, consegue? Que isso, mano. Ele pode fazer isso? É o Olaf, né, mano? O Olaf é foda, velho. Tá suave, tá suave. Se ele morrer, tá valendo a pena. Vou tirar o wave pra torre não cair, o Eric Cat fecha com volta. Eu não posso sozinho não, eu não posso sozinho, senão ele mata. Pode ir, pode ir, você tem CC, pô, pode ir. Eu tô vindo, eu tô vindo, eu tô vindo. Pode ir. Certo o que é antes, certo o que é antes. Opa! Ih, flechou! Ele gastou o gol, xinguiu. Muito bom, foi bom, hein. Ô, Baron, 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 o que que cês acham? Baron, 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 vamo, 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 vamo. Tô destacando o PD, tô destacando o PD, só. Flash, 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 flash. Não é bar, não é bar, não é bar, é controle de visão aqui. Então, a gente não consegue esperar isso, né. Dá tempo, mano. Ó, tão tudo na jungle, tão tudo na jungle. Ó, ajuda o Eric Cat, tem Zonias, tem Zonias. Eric Cat pode usar tudo, é isso? Se liga, 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 Juqueira. Bora, bora, paizão, bora, paizão, abraça. Zonias. Mas cuidado, mas cuidado. Ai, tá ruim isso também, isso também. Calma, 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 calma. É, tá ruim, ficou ruim. Quando alguém tomar pick-off, mano, só deixa a pessoa morrer, véi. É, é isso. É, é pra vir sempre pela wave, tá? Nunca pelo mid. Nunca pela jungle, no caso. Lembra que eu falei aqui, Eric Cat, isso daqui é dele. Prazer, leu, hein. É que vem por aqui, ó. Mata a suave. Ó o Boerinho, ó o Boerinho, motivado. Poxa, Boerinho. Um levei, um levei. Boa, garoto. Boa, reboltinha! 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 Tá de boa, tá de boa. Ah, vou com o Revolta. Cuida pra vocês não morrem aí em cima por causa do Baron, viu? Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô, mec, tô, mec, tô, mec. Ele tá morto, ele tá morto, ele tá morto, ele tá morto. Deixa acabar a ult. Vou nem untar, então, vou nem untar. Não ultam, não ultam, não ultam. Não untei, não untei. Nice. Entra a faca comigo aqui. Continua a top, continuo a top, continuo a top. Ah, esse garoto... Hum, quase, hein, velho, que o Boerinho pega. Gente, cuidado, gente, cuidado. Mato o Viego, rala, ou nem mato o Viego. Morrendo. Nossa, velho. O estudante Serafim na fog. O Uch, bem, ao mesmo tempo, nunca dá certo, gente. Porque se o Sala, o Dive, o Dive, o Dive. Oh, Viego tá aqui, Viego tá aqui. Eu vou flashar, vou flashar, vou flashar. Beleza. Viego tá aqui, cuidado, Ericat. Ericat morreu. Calma, calma, deixou Olof perder a ult. Eu tô aqui, eu tô aqui. Não, dá pra tá não ver, não. Foi dar só um caldo nele, foi só um caldinho. Tá show, tá show, dois rounds, 2 rounds, nunca em 2 rounds, tá suave. Boa, boa. É, cuidado com isso aí. Serafim sem ult, Olof sem ult. Cara, eu acho é bom o Ibote, hein, mano. Oh, quer controlar isso aqui não? Vixe, tá. Vai no Olof, vai no Olof, Olof gente, Olof gente, Olof gente. Vai tudo, vai tudo. Calma, no talento, Juqueira. Não dá, não, não, não. Opa. Não dá. Levei um, levei um, levei um. Ele vai vim, ele vai vim. Cuidado, eu vou tomar biluga, cuidado, cuidado. Eu vou focar e ficar vivo pra tentar roubar, mano. Mano, quer pegar o portal junto comigo, Juqueira? Sim ou não, ligeiro? Vamos, eu tenho ult, eu tenho ult. Tá, deixa eles fazerem mais um pouco. Eles tão fazendo, não tão? Não sei, tem dois no meio. Não, tão fazendo não, tão fazendo não. Se tiver só o Viego e o... E o Olof. Tão não, mano, caramba. O Olof ficou muito bom. Os dois. O goleiro tá muito forte, velho. Três meses. Vamos lutar só na lane, só na lane. Só na lane, velho. Tá proibido entrar no novo. Só na lane, vai lutar. Espera um, Eriquete também. Não vai muito sozinho, não, mano. Cara, se possível, é melhor, Eriquete, você entrar depois que o Marquinha entrar. 10k, 10k de vida é deles. Ouviu, Eriquete? Você só entra depois que eu e o Marquinha entrar. Tá bom, tá bom. Bora, bora. Tentar não deixar essa torre cair, gente. Eu tenho barriga. Vocês viram uma brecha fala, hein, mano. Ó, foi, 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 Juqueira. Foi, Juqueira, foi, Juqueira. Nossa. Vem com nós, vem com nós, vem com nós, meu amigo. Vem com a gente. Vamos, Juqueira, pô. Vamos, pô. Dá GG, dá GG, dá GG. É GG, é GG. Eu acho que é GG. Mano, Elder, Elder. Se não fazer Elder, não. Então vamos, vamos, Elder, Elder. Boa, 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 boa. A visão tá boa, prestem só, acho que que vale. Quer tentar algo aqui, mano? Caralho, que vontade. Cara, eu tô indo pra outro. Rapaziada. Se eu tiver range, eu vou, velho. Eu só não quero flashar. Não luta, não luta. Eu, sem mal, não luto. Ah, vai acabar o Elder, mano. Cuidado, 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 Elder. Eu quero poder bater, velho. Esse slow, eu flechei, eu flechei. Eu flechei, eu flechei, eu flechei. Mano, vai acabar o dragão, tá ligado? É, é igual o Piruton, mano. Certo de alguma coisa. Só que vamos, perdeu esse mesmo, né? Tá saindo, Juqueira. Cuidado, cuidado. Ah, tá bom, tá bom. Gente, 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 gente. Morreu. Sobrou, paizão, sobrou. Não tem wave, não tem wave, não tem wave. Tira wave, sai, só tá bom. Pô, não consigo virar não, viu? Deixa o Mumu morrer, é isso. Aham, deixa ele morrer, sim. Flash da Serafine, tá? Tá. Qualquer coisa eu dou engage de zone, você dá um dano, revoltinha. Limpa wave, beleza. Só limpa wave, só limpa wave. Ai. Tem zone. Calma, calma, calma. Morri. Você ganhou isso, você ganhou isso. Nossa, eu joguei muito, viado. Vamos! Bora, porra. Pio, você não morre, só vai. É isso, é isso. Espera aí, eu fui comprar item. Vou ter que botar. Nice, porra. Você é muito bom, porra, porra. Sustenta. Calma, calma. Dá pra notar, dá pra notar. Quer ir não, quer ir não? Busca na wave, busca na wave. Usa tudo, usa tudo, usa tudo, usa tudo. Aê, porra. Vamos, vamos, gente. Mano, quer tentar fazer algo sneak aqui? O que vocês acham, mano? Meteu um louco. Olha o nosso dano, porra. Não, só termina, só termina. Eles não tem smite, só termina. Não, eu falo depois de terminar, porra. Nossa senhora. Quer virar aqui? Ah, o Juquera tá louco. Eu tô base, eu tô base. Bora, bora, Juquera, bora, Juquera. Bora, Juquera, bora, 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 bora. Agora abraça, agora abraça, agora abraça, agora abraça. Eu não tô chegando. Não, tá dando bom, ele volta a bater. Tentei, mas eu não tinha zonias. Não dá, né? Ele não morre, esse cara não morre. Esse cara não morre pra mim. O que é isso, velho? Esse aí, ele pegou reset. Boerinho, ó o Boerinho, ó o Boerinho, ó o Boerinho. Tá sozinho, meu cria. Se a gente ganhar, vai ser culpa tua. É tu, meu irmão. É você mesmo, o Boerinho. Tudo na sua mão, fi. Não era pra lutar, não. O dia a dia ia pegar o Baron. Pô, my bad, hein, gente. Joguei muito mal, cara. Dez segundos pra o Mumu, véi. Só o Boerinho. Tem que ser muito um milagre, hein, mano. Olha. Pô, boa estranhaagem deu o jogo. Que isso? Vai, Eric, vai, Eric. Que dia. Tá bom, GG. Joga, joga, joga. Fiquei mal, gente, my bad. Pode botar no bolso, pode botar no bolso. Aqui foi culpa minha. O próximo vai ser melhor. Tá de boa, tá de boa. Tchau, tchau.